Música Boa noite a todos O Coro de Coro está muito feliz por esse momento histórico de participar junto de vocês O Coro, ele veio após essa flexibilização da pandemia trazer, valorizar, resgatar a nossa música popular através do canto coral que na cidade de Sete Lagoas é muito rica temos corais de Coral Santa Cecília, tem o Coral Dom Silvério que é muito tradicional na cidade eu que sou fruto desse coro, hoje estou aqui trazendo o meu trabalho através das vozes e valorizar o que a gente tem de melhor Sete Lagoas é repleta de artistas graças ao canto coral eu convido vocês a seguirem nas redes sociais o arroba Coro de Coro que no final do ano teremos muitos concertos natalinos teremos todas as programações artísticas por lá e desde já eu agradeço a oportunidade as últimas duas músicas Que Bach é esse do Lenine e a última música Paciência que é também do Lenine o solo da primeira música foi feita pelo Daniel Brum gente, uma salva de palma pra ele esquece que sim Aplausos 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 Eu amo remédios e peruca por fé Vem aqui pra que eles Ninguém pode me ajudar Só mesmo que você Quero ver o ar da vida virar Só mesmo que você Quero ver o ar da vida virar No verão chegou No verão chegou No verão chegou E o mar e o mar Passou na terra A minha vida vira Só que vai lá Só que vai lá Só que vai lá Amiga dançando Amiga dançando Amiga dançando Amiga dançando Amiga babando Na fantasia O nega que vai ter eles Chegou pra mim pra virar Negador se abenço Meu corpo remédio Sem saber a porquê Nega que vai ter eles Ninguém pode me ajudar Só mesmo que você Quero ver o ar da vida virar Só mesmo que você Quero ver o Batman Quero ver o parte da vida virar Obrigada.